Boas, pessoal! Este é o primeiro de vários vídeos para celebrar o Dia Europeu do Desporto na escola. Basicamente, em cada vídeo, um jogador ou uma jogadora vai desafiar para um challenge. E a tua missão é superar o desafio. Vais ter que mostrar as tuas skills e partilhar o vídeo nas tuas redes sociais, sempre com o hashtag desafio e PDJ. Bom, e o nosso primeiro convidado é um dos jogadores do momento. Ele viajou de Braga para Barcelona e já está a dar nas vistas com o seu talento. Promete! Este aprendi na escola. E tu, consegues fazer? Mostra lá! Já sabes, dá duas voltas ao mundo com o trincão, desafia um amigo teu ou uma amiga tua a viajar neste desafio, partilha no Facebook e Instagram e não te esqueças do hashtag desafio e PDJ. Sempre! E aí